E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo e choro, apaixonado Todo do meu lado não tem pela O que adianta hoje, festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado tô, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo e choro, apaixonado Quando do meu lado não tem pela Do que adianta hoje, festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero é ser feliz com o meu xodó